Música Enterre um ovo em seu jardim e veja o que acontece alguns dias depois. Muitas pessoas pensam erroneamente que jardinagem custa uma fortuna porque os fertilizantes químicos são caros. Você vai se surpreender ao saber que pode ter uma colheita incrível no seu quintal sem gastar muito dinheiro. Ovos crus ou cascas de ovos. O mais importante para obter plantas saudáveis é um bom solo. É por isso que se você cultivar suas plantas em potes, coloque um ovo cru no fundo de cada um. Após algum tempo, o ovo começará a se decompor, servindo como um fertilizante totalmente natural e inofensivo para suas plantas em vaso. Você prefere deixar os ovos para fazer omeletes deliciosas? Tudo bem, não jogue fora as cascas. Elas contêm elementos como nitrogênio, ácido fosfórico e cálcio, os quais formam um fertilizante perfeito. Por exemplo, o cálcio é um nutriente de vital importância, pois desempenha um papel importante na criação e crescimento de células. Se você deseja que suas plantas sejam saudáveis e cresçam rápido, suas raízes precisam de cálcio, assim como seus ossos também precisam dele. Então, depois de terminar de fazer o café da manhã, transforme as cascas de ovo num fertilizante. Existem duas maneiras de fazer isso. Primeiro, você pode usar casca de ovos vazias como pequenos vasos para mudas. Para fazer isso, comece lavando-as com cuidado para não quebrá-las, para que possam segurar as plantas. Em seguida, coloque um pouco de terra dentro de cada uma e plante suas mudas nesses vasinhos. Quando você sente que chegou a hora de transpor suas pequenas plantas para o mundo real, também conhecido como seu jardim, plante-as juntamente com seus recipientes. A casca irá se decompor e fornecerá a quantidade necessária de nutrientes para ajudar suas plantas a crescerem fortes e saudáveis. Se você não quiser lavar as cascas dos ovos, ou talvez você as tenha quebrado enquanto tentava fazer os pequenos potes de mudas, há outra alternativa. Você pode esmagá-las até obter um pó e polvilhá-lo na terra ao redor das plantas. Isso será muito eficaz. Pó de café Assim como você sente uma satisfação indescritível com a primeira xícara fumegante de café todas as manhãs, permita que tomates, rosas, abacates, mirtilos e outras plantas amantes do solo ácido também sintam-se satisfeitas quando a borra de café é adicionada ao solo. A diferença é que você é mais afetado pela cafeína, enquanto que as plantas se beneficiam mais com o nitrogênio, ácido fosfórico e potássio. Sim, quem imaginava que todas essas coisas também estavam contidas no café? Basta polvilhar o solo ao redor de suas plantas com borra de café antes de regá-las. Você também pode usar café na forma líquida. Se quiser fazer dessa maneira, use 16 litros de água para 5 ou 6 xícaras de café. Deixe a mistura descansar por 3 dias e, em seguida, regue o solo com a mistura resultante. Hum, eu me pergunto se as plantas preferem café pilão ou melita. Cascas de bananas Bananas são tão boas para as plantas quanto para os humanos e funcionam perfeitamente porque você pode se deliciar com a polpa enquanto que suas plantas ficarão perfeitamente felizes com a casca. O potássio, o fosfato, o enxofre, o cálcio, o magnésio e o sódio das cascas de banana ajudam as plantas a crescerem de forma rápida, forte e saudável. Basta cortá-las em pequenos pedaços para que se decomponham mais rápido e de forma melhor distribuída. Enterre-as no solo do jardim e a terra se tornará rica e fértil. Apenas não escorregue nas cascas enquanto você está preparando esse truque. Cinza de madeira Você vai gostar muito desse método se tiver uma lareira ou fizer uma fogueira ao ar livre. Além disso, será realmente relaxante em um dia frio sentar junto ao fogo e esperar pelas cinzas. Esse método para aumentar o pH do solo é absolutamente gratuito e razoavelmente simples, especialmente se você costuma fazer fogo. Queime um pouco de madeira, sem usar fluidos ou carvão, pois isso prejudicará as plantas. Uma vez que seu fogo tenha queimado o suficiente para deixar algumas cinzas e lhe fornecer um delicioso churrasco, espere que esfriem as cinzas, não o churrasco. Depois disso, polvilhe as cinzas ao redor das plantas para abastecer o solo com carbonato de cálcio e potássio. Elas irão diminuir a acidez do solo, então não use em áreas onde você mantém plantas ácidas. Você sabe, aquelas que amam café. Ah, e lembre-se de tomar precauções extras com qualquer coisa envolvendo fogo para se manter seguro. Água de aquário Muitos adubos comprados em lojas geralmente contêm emulsão de peixe como ingrediente. Isso ocorre porque o estrume de peixe é benéfico para as plantas, pois contém uma mistura bem equilibrada de potássio, fósforo e nitrogênio. Você notou uma tendência aqui? Então, se você é o feliz proprietário de um aquário, pode tirar o dobro do prazer. Curta suas belezinhas nadando e fertilize suas plantas. Guarde a água suja em um balde depois de limpar seu aquário. E use este líquido cheio de nutrientes para regar as plantas. No entanto, use apenas água doce. Se você tem um aquário de água salgada, eles são incrivelmente lindos, mas para as plantas, nem pense nisso. É um grande não! E também não use a água se você recentemente usou antibióticos para tratar seus peixes, porque destruirá as bactérias úteis do solo também. Algas marinhas Outro fertilizante natural que vem da água são as algas marinhas. Elas contêm microelementos que são um dos alimentos favoritos para as bactérias do solo. Você pode usar as versões frescas e secas de algas marinhas para melhorar a qualidade do seu solo. Você nem precisa lavá-las para se livrar do sol antes de colocar na terra. Pegue algumas algas e corte-as. Então, coloque em um balde e despeje 18 litros de água. Cubra-o e deixe curtindo por cerca de 3 semanas. Apenas não cubra demais. Depois, regue suas plantas e o solo com a solução resultante. Use 2 xícaras para plantas menores, 4 xícaras para plantas de tamanho médio e 6 para plantas grandes. Sal de Epsom Sal de Epsom é o nome familiar do sulfato de magnésio, um composto mineral que tem uma variedade de usos. Um deles é como um poderoso fertilizante. Se o seu solo tiver um nível de pH baixo, isso geralmente indica que existe um desequilíbrio de magnésio. Se for esse o caso, sal de Epsom é exatamente o que você precisa. Pegue uma colher de sopa desse sal e adicione a 4 litros de água. Pulverize essa mistura em suas plantas uma vez por mês. A folhagem irá absorver uma dose saudável de enxofre e magnésio e o nível do pH no solo aumentará. Folhas Não jogue fora as folhas do seu jardim no outono. Deixe-as lá e mate dois pássaros com uma única cajadada. Você não desperdiçará seu tempo e energia em uma tarefa árdua e inútil e ao mesmo tempo terá um fertilizante perfeito para o seu jardim. As folhas decompostas proporcionam ao solo os nutrientes necessários para prepará-lo para a próxima estação de plantio. A matéria orgânica em que se transformarão voltará ao solo e o tornará rico, garantindo a safra da próxima temporada. Existem alguns outros métodos simples para deixar seu solo fértil, que podem parecer estranhos no início, mas são na verdade muito eficazes. Gelatina É uma ótima fonte de nitrogênio, que é especialmente benéfico para plantas de interior. Basta misturar um pacote de gelatina em um copo de água quente e em seguida acrescentar mais três copos de água fria. Despeje no solo em torno das plantas todos os meses. Cabelo Sim, você ouviu corretamente. O cabelo humano ou o pelo do cão, do gato ou mesmo do cavalo está cheio de nitrogênio e ainda mantém cervos longe do seu jardim. Coloque na terra e aguarde os resultados. Ah, e apenas ignore os olhares estranhos dos seus vizinhos. Fósforos Revivendo uma velha prática, já que muitas pessoas não usam mais esses palitos de cabeça quente. Mas se você costuma usá-los, bom pra você. Porque eles são uma fonte perfeita de magnésio para o solo. Basta colocar alguns palitos não queimados num buraco junto a uma planta. Você pode embebê-lo em água antes para ajudar a dissolver o magnésio mais rapidamente. Leite em pó O leite em pó não é apenas para humanos, você sabe. É uma ótima fonte de cálcio para plantas também. Basta adicionar leite em pó ao solo antes de começar a plantar suas flores ou vegetais. Chá verde Isso também não é só para as pessoas. O chá verde enriquece o solo e ajuda as plantas a se manterem saudáveis. Você pode usar uma solução fraca dessa bebida. Um saquinho de chá para 8 litros de água, para regar as plantas uma vez por mês. Ou colocar as folhas do chá diretamente na terra. Agora você já sabe, pode fazer uma festa do chá com o seu jardim. Você tem alguns segredos de jardinagem? Conte-nos nos comentários abaixo e compartilhe sua experiência e suas conquistas. A jardinagem bem sucedida é algo para se orgulhar. Lembre-se de curtir esse vídeo. Se conseguirmos 10 mil curtidas, mostraremos as maiores frutas e legumes já colhidos. Para ficar atento a todos os novos vídeos, clique no botão de se inscrever e junte-se ao lado incrível da vida. Até a todos os novos vídeos, clique no botão de se inscrever e junte-se ao lado incrível da vida.